Novinho você tá taradão Então vento cheia de tesão Sei que você tá aí galutão Putaria vai ter de montão Putaria vai ter de montão Então me saca, me bota de lado De cima pra baixo, tô sem tesão Então me saca, me bota de lado Bota de lado, bota de lado Toca a buceta dela De cima pra baixo, tô sem tesão Então me saca, me bota de lado De cima pra baixo que eu sei tesão Então me saca, me bota de lado De cima pra baixo que eu sei tesão Toma, toma butadão, socadão, burradão Toma, toma butadão, socadão, burradão, socadão Toma, toma butadão, socadão, burradão Então me saca, 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 me saca. Não, mas acredito que você quer que ela, porra, logo com ela a esmeita o Benin, a mãe da Pai de São Paulo. Desiste filha da puta, então me saca, me saca, me saca, me saca, me saca, me saca, me saca de lado, de cima pra baixo, que é sem tesão. Seraquinha 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 Lutaria vai ter de montão Seraquinha Lutaria vai ter de montão Seraquinha Novinho você ta taradão Então vem tu cheia de tesão Sei que você ta aí galudão Lutaria vai ter de montão Lutaria vai ter de montão Então me saca Me bota de lado de cima pra baixo Tô sem tesão Checking 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 Voltaria a manter de mucão Voltaria a manter de mucão